Deus conhece o teu processo, foi Ele que te levou a esse momento, a essa situação, para a permissão de Deus que você passasse por isso que você tem enfrentado. Em todos os momentos, Deus caminha conosco no meio da provação. Ele não nos poupa de ser provados, nós sempre seremos provados. Faz parte da agenda de Deus, a provação do servo dEle, da serva dEle, do Filho dEle. Isso faz parte, não tem para onde correr. Agora o Senhor está contigo nesse processo. Deus não te desampara, Deus te fortalece, Deus te sustenta. É a destra dEle que te mantém de pé. Se não fosse o Senhor, a palavra dEle e o agir do Espírito Santo na sua vida, você não estaria aqui. Então, está quieta, porque você não está só. Esse processo é difícil, mas Deus está te dando saída. Deus tem te dado escape. Deus tem te dado soluções, respostas. Todas as vezes que você dobra os teus joelhos buscando do Senhor um direcionamento, Ele traz o direcionamento. Ele manda dizer para você, nessa semana que virá, nessa semana que virá, mais uma direção o Senhor vai te dar. Mais uma direção, mais uma resposta, mais um direcionamento acerca do que você deve fazer. Porque vai se criar uma situação, nessa semana, uma situação de dúvida, uma situação de decisão, onde você não vai, por si só, saber qual é a melhor opção. Você vai se ver diante de dois cenários e você não vai saber qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão a ser feita. Deus vai te mostrar. E quando Deus te mostrar, vai ficar claro de que você vai sentir muita paz em uma decisão e a outra vai te trazer muita angústia. E essa vai ser a maior resposta. Deus não te desampara em cada processo que você vive. O Senhor é o Senhor dos teus dias. Ele tem guardado os teus dias. A palavra diz que o Senhor é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Na eternidade, o tempo humano é limitado, é momentâneo. O tempo humano é pequeno. Ele é o Pai da eternidade. Ele vê todo o tempo. Ele conhece todos os momentos. Todas as decisões e os desdobramentos delas. Então o Senhor sabe o que é a melhor e Ele vai te direcionar. Nessa semana, a decisão mais assertiva. Porque o Senhor quer te dar vitória. Para que você encontre vitória, nesse ano que virá de 2025, as decisões precisarão ser decisões corretas. Chega de tomar decisões erradas. Chega de se precipitar. Chega de tomar decisão segundo a lógica, segundo o coração, segundo a razão. É hora de agir pela revelação de Deus. É hora de agir segundo, debaixo de uma palavra liberada do céu. Para que você consiga sucesso em todas as decisões, em todas as áreas.